Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aproveitei aqui o dia que tá muito quente e coloquei o meu travesseiro para tomar sol, para sair aquele cheiro que a gente não gosta, né? Muita gente com certeza faz isso, só que não. Gente, o certo é você colocar o seu travesseiro num lugar bem ventilado e não diretamente no sol. Por que, gente? Porque depois que você tirar esse travesseiro aqui do sol, vai começar a baixar a temperatura dentro dele e aí o que acontece? Vai ficar úmido. Nesse caso, pessoal, as bactérias, os ácaros vão aumentar de uma forma impressionante, porque está úmido e bactérias e ácaros adoram umidade. Então, colocar o travesseiro no sol não é uma boa dica. Então, coloque o seu travesseiro num lugar bem ventilado que vai ficar maravilhoso, sem cheiro e a sua saúde vai ficar protegida. Então, um beijo pra todo mundo e tenha um bom dia!